No passado, nós éramos contactados como, basicamente, pelo telefone, por carta, enfim, depois podia ser um fax ou qualquer coisa, mas enfim, com formas de contacto que me davam tempo, me davam tempo para pensar numa resposta. Enfim, o telefone não andava sempre comigo, era preciso apanharem-me no escritório, alguém me dava um recado, se eu recebia uma carta, certamente que iria escrever uma resposta, hoje não, nós hoje de manhã sentámos no computador, de manhã, 8 horas, 9 horas, e dizemos, eu tenho uma hora para responder a estes e-mails, vamos ver quanto é que tem, tem 50, tem 60, há muito spam, há coisas que é sim, que é não, mas há coisas que não é que sim nem não, eu me obrigo a pensar, e no entanto eu tenho aquela hora, ou seja, é um processo de decisão brutalmente mais rápido que aquilo que era no passado. Acontece muitas vezes, nós falámos com uma pessoa e dizemos assim, epá, mas eu mandei-te um e-mail, mandaste, sim, e tu respondeste, ah, respondi, mas eu já nem me lembro o que é que respondi, pois não, não se lembra, porque a pressão era tão grande para tomar uma decisão, porque a pior coisa é deixar o e-mail por responder. Portanto, eu não tenho dúvidas de que isto tem um impacto muito grande, aliás, como académico, acho que daria um excelente trabalho de investigação, perceber os processos de decisão e a diferença que existe entre aquilo que se passa hoje e aquilo que se passava, enfim, há uns anos atrás, e portanto, desde logo há esse fenómeno. Depois, há essa dificuldade, esse desafio em pôr gente muito, com uma grande literacia digital, mas eventualmente com carências grandes, noutro tipo de competências. A falar com gente que eventualmente não é nada carente nesses outros tipos de competências, mas que é perfeitamente analfabeto em termos digitais. É um desafio, é um desafio, quer para quem está em cima, eu diria nas organizações, obviamente quem está em cima é que tem mais obrigação, mas para quem forma os ditos jovens com fortíssimas competências digitais, estou a pensar em universidades, em politex, outros centros de formação, também é importante passar-lhes outro tipo de competências, para além daquelas que são eminentemente técnicas e digitais, porque eu não tenho dúvidas, senão vai haver aqui um desequilíbrio. O digital é tão forte que pode levar a más decisões, a comportamentos errados, e portanto, se eu não passar a um jovem, a quem ensino as tecnologias de informação e comunicação são mais sofisticadas, mas se não lhe passar competências ao nível daquilo que se chama as soft skills ou as human skills, ele vai ficar, eu diria, desequilibrado, desequilibrado, porque o digital não é tudo. E quando, ou até se quiser, se o digital for tudo, isso é um grande problema para nós. O digital está ao serviço dos indivíduos e das sociedades e não ao contrário. E o risco que nós temos em que o digital, e muita gente tem, enfim, fala nisso, nesse receio, inteligência artificial, machine learning, deep learning, etc. O grande risco não é as máquinas tornarem-se mais inteligentes do que nós. O grande risco é nós tornámos-nos menos inteligentes que as máquinas. Esse é que é o nosso desafio.